Oi, tudo bem? Meu nome é Elora, eu dou os conselhos que eu não recebi e eu comprei um apartamento pelo quinto andar. Eu já morei em muitos lugares diferentes, desde o Grajaú, que é no extremo sul de São Paulo, até Mungaguá, que é uma cidade muito pequena e de praia. E depois eu voltei pra São Paulo pra morar na Vila Mariana, que é um bairro central. E eu sempre achei muito maluco como esses três endereços eram muito diferentes entre si e principalmente como eu tinha a influência desses três lugares. E eu fiquei muito curiosa pra viver um pouco mais disso. Eu passei dois anos sem endereço fixo, eu morei em todo tipo de casa que você pode imaginar. Kitnet, puxadinho na praia, um apartamento no centro, casa de barro na roça, tudo que você pode imaginar. Mas, como a minha família se desmembrou inteira quando eu era muito pequena, eu sempre tive lá no fundo essa vontade de ter um lugar pra voltar. Um lugar pra manter tradições, pra fazer parte de uma identidade. Um lugar com algum senso de estabilidade, pra poder construir minha família independente de como. E conforme eu fui crescendo, foi ficando cada vez mais forte em mim essa certeza que eu tinha de que eu tinha que garantir a minha própria segurança. Segurança do corpo físico mesmo, sabe? Ter um teto, um abrigo, um lugar pra eu ser inteira. E que os meus amigos, a minha família e o meu namorado também possam, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, independente de crença, independente de qualquer coisa. Eu percebi que ninguém podia tirar uma coisa que só eu podia me dar. E eu comprei esse apartamento pra mim. E pra quem vier depois, né? O processo de compra é uma coisa que exige anos de organização. E ter uma plataforma que facilita tanto a burocracia foi muito importante. Principalmente porque eu sou muito nova, eu não tô acostumada a fazer esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu decidi é que iam ter três quartos. Esse foi o primeiro filtro que eu coloquei. Eu queria um quarto pra mim e pro meu namorado. Um quarto pra gente trabalhar, porque a gente trabalha com produção. Que é uma coisa que faz muita bagunça. E um quarto pra gente receber as pessoas que a gente considera família. Outro filtro que eu nunca tirei foi o da Vista Livre. Porque eu sou uma menina de cidade pequena, de praia. Então isso era com certeza uma prioridade. No começo eu tava pesquisando bastante coisa na Vila Mariana. Que era um bairro que eu já tinha morado antes. Mas eu nunca encontrava um apartamento ideal. E aí eu lembrei que eu tinha uma tia que morava no Butantan. E pensei, vou dar uma olhada. E eu me apaixonei. Porque o Butantan, pra São Paulo, tem muita cara de interior. É um bairro super residencial. Tem a tia do ovo, tem o moço da fruta. Não tem tanto prédio. Tem um dos meus restaurantes favoritos da vida. Que é a feijão de corda, que eu comia sempre no Grajaú. É um bairro super arborizado, que nem Mongaguá. Então eu me senti em casa. Que era uma coisa que eu não sentia há muitos anos. E foi muito doido encontrar esse apartamento aqui no Butantan. Porque eu tava há um ano procurando apartamento na Vila Mariana. E eu vim visitar esse apartamento aqui sem grandes expectativas. Mas quando eu botei o pé aqui, eu sabia que era esse. A minha visita nesse apartamento parecia um filme adolescente. Porque o proprietário anterior falava que eu entrava nos cômodos, dava mini pulinhos de euforia. Eu estava completamente apaixonada. A cozinha tava toda reformada, era tudo integrado assim com a sala. Parecia coisa de revista. A sala é super aconchegante, tem uma varanda enorme. Perfeito pra tomar um banho de mangueira, pra chamar os amigos, pra fazer um churrasco, pra botar um som. Aqui tem a face oeste, então dá pra ver o sol se pondo direitinho. É a coisa mais linda do mundo. E tinha exatamente três quartos. Tinha uma suíte, que era perfeita pra mim e pro meu namorado. Tem um quarto menor, que dá pra colocar no sofá cama e receber na sua família. E tem um quarto maior, que é perfeito pra fazer bagunça rabiscar, sujar, enfim, criar. E todo o processo de negociação foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. A equipe do quinto andar foi muito presente. Me explicaram todo o processo, desde como mando uma proposta, o que eu tinha que fazer pra conseguir negociar o crédito imobiliário, como que eu comprovava minha renda sendo autônoma, o que é a diligência, pra que ela serve, quanto tempo ia demorar pra conseguir passar tudo pro meu nome, enfim, tudo. Eu recebi, literalmente, um passo a passo com tudo que tinha que ser feito. O que já foi ótimo. Mas ter alguém que eu podia ligar pra tirar qualquer dúvida numa linguagem que eu ia entender, fez toda a diferença. Eu tô muito ansiosa pra decorar cada cantinho e criar várias memórias aqui. Esse é o meu maior sonho.